Lucas, deixa o seu marido explicar uma coisa, meu amor. Meu amor, tem no site, você tá andando com a sua maleta e mostrando as amigas. As amigas estão vindo aqui pra casa, na hora do almoço, entendeu? Do nada a gente não sabe se quer receber uma pessoa na hora do almoço e você tá mostrando as suas joias. Vai não, hoje não, meu amor. Vai olhar no site, procura o que fazer. Tome vergonha na cara. Bora, mamãe. Quando ele vai, ele leva essa maleta no restaurante ontem. Ela lhe pediu pra ver. Já vem outra aí, em granjenta. Porque onde ele vai, ele tá levando essa maleta. Eu disse, cara, você já vendeu dois milhõeszões no site. Graças a Deus, olha. Aqui é a novidade dele. Agora ele não tem o que fazer, ele tá vendendo em casa igual a revendedora. Ela disse que eu não preciso, ela disse que eu não preciso dar o almoço, ela precisa. Eita. Mamãe, não venha atrapalhar as vendas do rapaz, não. Olha a paluca, macho, se orienta, macho. Meu marido virou a rainha da biju. Agora a coleção nova tá linda, viu? Tá linda, né, filha? Olha que espetáculo esse aqui pro Natal. Esse aqui foi o que eu mais gostei. Esse aqui pro Natal tá... Olha pra isso. Esse aqui é assim, eu disse, vem, coloca um frigente. Que coisa linda isso aí. Coloca um frigente. Ah, tá? Lucas é abestalhado, viu? Dormar, dormir no sal quente desse, com a maleta dele de lado. Você sabe que a Amanda não gosta de pagar, né, Lucas? Olha isso aqui, que lindo. Eu nunca ganhei presente, não. Porque quando você jantou a minha festa, ia levar e depois nunca levava. Nem vai ganhar, vai pagar. Inclusive, duas vezes, que é só duas vezes. Olha que lindo esse aqui. Esse tá lindo, mas cadê aquele outro que eu gostei também? A Tamara Leibonte. Você tá dando ou tá vendendo? Rapaz, é pra fazer... Esse tá lindo também, Lucas, ó. Tá de muito bom gol. E essa coleção do Natal vai bombar demais. Tá muito chique. Tá doido. Ó. Não tá? Tá assim. Esse aqui foi o que eu mais gostei, esse aqui, ó. Esse é o seu mais vendido. Olha, olha. Olha, olha. Valoriza minhas peças. Olha. Eita, cacete. Eita, cacete, girassol? É, vou. Ei, eu não tô... Ô, Cleitão, velho. Olha, rapaz. Isso aqui, graças a Deus. Lucas, não vou dar com você, com cara de nele, tá de lado nas coisas, não, viu? Quando no restaurante você já matou de vergonha. Olha. Isso aqui, menorzinho, tá mais bonito. Vai ficar com isso? É, quanto é isso? Isso tá de 79,9. Olha, olha. Ah, pronto. A camarinha é do bairro agora. A minha... Aí, como é? Você tá dividindo pra quantas vezes? Ela que eu confio, eu tu deixo pra três. Que confia. E as que você não confia. Só uma vez. Não sei se eu posso disponibilizar isso, não. Que é da coleção nova. Não, se não pode, não pode. Não, eu quero. Eu gostei. Eu me apaixonei, eu vou levar. Eu vou pagar. Então, pega a vista, preto. Se tá na coleção nova, não pode, não. Isso a gente aceita mais... Coisadinho, velho. Como é que eu dei? E tá pegando demais, preto, ó. Cadê? Deixa eu olhar. Caramba, isso aí dá um charme na orelha da mulher, viu? Vai ser uma cerca, né? Na orelha da... Você está com muito brinco. Ela tira... Ela tirando rápido. Ela tirando... É vendedora espalhada pelo Brasil. Você pretende... Todo lugar do Brasil. Com as maletinhas aí, puxando, é? É mesmo. Eu quero que todas as amas ficam com a maletona. Sim. E saindo vendedo nas portas, né? Sim. Todo lugar do Brasil a gente vai aceitar. Elas indo de barco, né? Não, elas viajando muito pra... Tudo que é lugar. No meio do rio, no meio das coisas. Tudo que é lugar. E daí eu vou abrir, tipo assim, as vendedoras terão vantagens com a gente. Quais? Eu vou descobrir ainda. Tá até empreendedor nas portas dele, olha aí. Filho, mas o povo gostou dessa ideia. O povo gosta muito, viu? Tô, velho. Mas o povo ama, a gente, sério. O Brasil ama... É joias. Olha isso aqui ainda, tá bom? Mas, gente, isso aqui toda mulher ama, isso aqui, né? Fica lindo demais. Tem mais o quê? É isso aqui, pessoal. E a gente tem garantia também, né? Tem garantia, porque tem. Mais de oito meses de garantia. Tá agosto, aqui é tempo. É muito tempo. Homem, bota dois. Dois meses. Você quebrou. Ó, ele sozinho ficou lindo, ó. Tá vendo, ó? Cadê? Agora sim. Ele assim fica mais bonito. Mas, é sério, as coisas são de qualidade mesmo. No mar é assim, não. De verdade. Pode testar, depois vocês me dizem. Pessoal bem... É. E o preço é bom.